Qual é o estágio atual do Brasil na transformação digital? Atualmente a maioria das organizações ainda se encontram nos primeiros estágios de transformação digital. A gente vê que cerca de 88% das organizações ainda estão, ou naquele momento onde elas estão resistindo à transformação, ou ainda estão com iniciativas desconectadas, sem uma visão clara de estratégia. Com relação a essa questão da desconexão, como fazer com uma companhia, num momento como o do Brasil, onde a gente vive um momento econômico, que a gente não incerta ainda, com questão de segurança jurídica, de investimentos, como fazer a transformação digital? Acho que o principal é a empresa não tentar olhar na tecnologia simplesmente pela tecnologia. A IDC costuma falar de cinco pilares importantes para essa transformação, que são eles, a transformação da liderança, do mindset da organização, a transformação da experiência, onde você mescla experiências físicas e digitais cada vez mais, de forma sem perceber essas fronteiras. Transformação da informação, principalmente no que diz respeito à geração de valor por essa informação. A transformação da força de trabalho, onde a gente fala não só do indivíduo como força de trabalho, mas de um ecossistema, e a transformação dos modelos de negócio. E aí eu acho que vem o ponto principal, onde mudar os modelos de negócio baseados em tecnologias digitais, usando melhor informação, usando capacidade de inteligência artificial, isso vai trazer um novo patamar de diferenciação, de competitividade para as empresas no Brasil. Colocando transformação digital e lei geral de proteção de dados. Como que a companhia se estabelece tendo que fazer a transformação digital e ter que respeitar as regras da lei geral de proteção de dados? Eu não vejo como coisas conflitantes. Na verdade, a lei geral de proteção de dados, ela vem com uma ideia da gente estruturar processos que de fato permitam a gestão eficiente da informação dos nossos clientes, dos nossos parceiros de negócio. De tal forma que a gente possa respeitar o desejo deles de mantê-las ou de eliminá-las dentro desse relacionamento da empresa com seu parceiro ou seu cliente. Eu vejo que, na verdade, a LGPD traz uma oportunidade única para a gente olhar os processos nos dois contextos ao mesmo tempo. Ou seja, a transformação digital passa por olhar e tornar processos mais eficientes e, ao mesmo tempo, se eu puder tornar esse processo mais seguro, mais alinhado ao que eu preciso em relação à privacidade, eu vou tirar mais proveito disso. Mas a jornada digital também impacta os empregos. Como conciliar tantos interesses? Esse é um desafio importante. Na verdade, esse impacto nos empregos, eu acredito que ele não vai sumir com empregos, mas ele vai exigir que empregos sejam reposicionados, que profissionais sejam recapacitados, que a tecnologia possa permitir que esses profissionais sejam alocados em outras posições que vão dar a eles oportunidades. É um desafio grande e acho que ele passa muito pela questão de investimento nas pessoas e na capacitação para que elas possam surfar essa mesma onda que as empresas estão surfando. E o Brasil está atrasado nesse investimento na qualificação? O que a gente vê, e é um comentário geral das empresas, é que a busca por profissionais no mercado está muito intensa. E achar profissionais que estejam bem capacitados, prontos, tem sido muito difícil. Não porque eles não existam, mas porque eles são extremamente assediados. Então, continuar fomentando a formação desses profissionais, investir mais nos centros universitários, na educação básica, para que desde a origem esses profissionais saiam com uma visão de tecnologia, como a tecnologia pode aportar valor na sociedade, é extremamente importante para que essa busca seja simplificada e a disponibilidade de profissionais aumente.